Bom dia, bom dia, apreciados estudiantes, sejam todos vocês bem-vindos novamente ao nosso curso de introdução à economia matemática. Então, primeiro que nada, dizer que a lista 3 já tem uma correção no blog e já tem disponibilizada a lista número 4, que é uma lista que vai ter uma parte daquilo que a gente viu do modelo de Markowitz de meia-variança, a gente hoje vai ver a introdução para a teoria de jogos, a gente não vai chegar a aprofundar tanto assim, porque como eu falei para vocês, vamos tentar fazer mais coisas de mercados, então vamos utilizar aquelas coisas de jogos para trazer no entorno de mercados. A lista tem os últimos pontos da lista, a gente vai estar relacionado com uma coisa que a gente vai ver, que são as economias 2x2, que é a introdução para economias para equilíbrio geral e economias de mercado, então já temos disponibilizado aquela lista, tá? Hoje a gente vai começar a parte da teoria de jogos, e então deixa aqui, vou compartilhar a minha tela. Tá bom, pessoal. Hoje vamos começar aquela questão, aquela parte de teoria de jogos, tá? E a gente, nesta semana, também vai fazer a introdução de equilíbrio geral e os slides já estão disponíveis também no blog, só que ainda não estão completos a parte de introdução de equilíbrio geral. Hoje vocês têm disponibilizado pelo menos a parte da teoria de jogos, tá? Que é a aula que a gente vai fazer hoje. Então, vamos dizer, vamos começar dizendo que é um jogo. Um jogo vai ser uma estrutura matemática que tem... Essa é uma definição não tão formal, é uma definição um pouco informal do que é um jogo. Então, um jogo tem uma estrutura matemática composta por quatro tipos fundamentais de peças, tá? Então, a gente, quando a gente fala de um jogo, a gente tem jogadores, então são as pessoas que vão jogar, poderia ser também o mercado... As firmas... Então, por que que o mercado poderia ser um jogador? Então, vou dar, por exemplo, no caso da economia, os jogadores seriam os agentes... Que eles vão ter cestas de consumo... Vamos ter as firmas... Que elas querem... Vão produzir BEMs... E a gente tem um mercado... Que o mercado vai ser um jogador adicional... Que no caso ele vai controlar o preço... Então, por exemplo, no caso da economia, a gente vai ter jogadores que vão ser agentes, firmas, mercado... Como eu falei para vocês, neste curso a gente não vai fazer nada com produção... Então, simplesmente seria os agentes e o mercado vão ser os jogadores fundamentais, tá? As regras vão falar da estrutura... Então, aqui são os agentes... Cada um deles tem umas funções de utilidade associadas... Umas preferências, vamos dizer em geral... As regras que vão ser a estrutura do jogo... Então, aqui poderia ser se é um jogo sequencial, se é um jogo de informação perfeita... Dependendo, cada jogo vai ter uma própria estrutura... Então, as regras vão dar, em certo sentido, a estrutura... Quem quer fazer o jogador que começa... E assim, os outcomes... Nas posições finales dos jogos... Quais são os resultados possíveis... E os payoffs estão relacionados com as funções de utilidade... De utilidade... Dos agentes... Dos jogadores... E aí, os payoffs vão dizer para cada possível resultado... Qual que vai ser a utilidade que isso vai dar para o jogador... Então, basicamente, um jogo tem estas quatro características básicas... Então, esta não é uma definição tão formal... Assim, a gente já vai ver uma definição mais formal... Porém, a ideia é simplesmente entender qual é a ideia de um jogo... Então... Exemplos de jogos... Como eu falei, por exemplo... Aqui... A gente tem a economia... A gente tem os jogadores que vão ser os agentes... Mas o mercado... A gente vai ter as... As nossas regras... Que vão ser as regras do mercado... Que no fundo... No fundo... No fundo... No fundo... Aqui estão aquelas regras de demanda e oferta... A gente vai ter as funções de utilidade dos agentes... Beleza... É... Por exemplo... Também tem aquele jogo da velha... Que... Naquele jogo da velha... Vocês tem dois jogadores... As regras é que o primeiro jogador pode escolher qualquer posição... E ele vai dar um... Um círculo ou um X em qualquer posição... E a ideia... E a regra... É que... Ganha quem completar... Uma linha... Ou uma diagonal... Ou uma coisa assim... Então... Aquele joguinho da velha... Também vai ser possível... Fazer uma modelagem por teorias de jogos... Também vocês poderiam ter jogos probabilísticos... Ou jogos com incerteza... Vou dar um exemplo... Que é o jogo de... Pedra... Papel... Tesoura... Onde cada um dos jogadores tem uma... Possibilidade de escolher... A pedra... Poderia escolher... É... Vamos dizer assim... Pedra... Que você tem... A mão assim... Fechada... Papel... A mão aberta... E tesoura... Se tem... Os dois dedos da mão... Nesta posição... Então... Temos outros fechados... É... E... Pronto... Poderiam ser... Essas... Possibilidades... Pedra... Papel... Tesoura... E daqui... Para cada uma destas opções... Você poderia dar uma probabilidade... Para cada um deles... E de acordo com aquela probabilidade... A gente vai ter também... Um certo joguinho... Então... A gente sabe que a regra... Que a pedra... É... Bate a tesoura... Que a tesoura bate o papel... E o papel bate a pedra... Que é a estrutura... Que todo mundo conhece... Então... A gente tem muitas possibilidades... De jogos... A gente vai descrever... Este joguinho... Que é bem simples... Que é o joguinho... De combinar moedas... E este joguinho... A gente vai ver... Muitas versões... De aquele jogo... Porque com este jogo... A gente vai descrever... Como que são as possibilidades... Estruturais... De um... De um jogo... Tá? Então... O jogo... É bem simples... O jogo... Não é um jogo... Que tem uma estrutura matemática... Difícil... De fato... Acho que é um dos jogos... Mais simples... Que existe... Então... A ideia... É que cada um dos jogadores... Vai se vir ao mesmo tempo... Tem um dos jogadores... Cada um deles... Seve ao mesmo tempo... Uma... A moeda que cada um... Esconde... Na sua mão... Então... Se ambas moedas... Apresentam cara... Ou coroa... O segundo... É... A sua moeda... Para o primeiro... Isso quer dizer... Que se as duas moedas... São iguais... Então aqui a gente tem um jogador... O jogador 1... E a gente tem o jogador 2... Então... O que diz... É a seguinte coisa... Se... São... Os resultados iguais... O que vai acontecer... É que o segundo jogador... Vai dar a moeda... Para o primeiro jogador... E se são... Diferentes... 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 No contrário... Então... Dependendo do caso... Se a moeda... Se as duas moedas... Fossem... Cara... Ou as duas coroas... O jogador 2... Vai dar a moeda... Para o jogador 1... E no caso contrário... O jogador 1... Vai dar a sua moeda... Para o jogador 2... Então... Esse vai ser... O nosso joguinho... Fundamental... Bem simples... E aqui... É uma coisa... Que é importante... Cada um deles... Esconde na sua mão... E a questão... É que cada um deles... Vai apresentar ao mesmo tempo... Então... Ele vai escolher... Ele vai... Ele tem a possibilidade... De escolher... Cara... Ou coroa... Só que ele vai esconder... Na sua mão... E só no momento... Que os dois... Vão revelar... A... O resultado... Que a gente vai saber... Qual que vai ser... O resultado final... Tá? Beleza... Esse vai ser... O nosso joguinho... Esse joguinho... Esse joguinho... Tem uma... Esse joguinho... Como está... Descrito aqui... É um jogo... Simultâneo... E... Já vamos ver... Tem... Essa vai ser a versão... De o joguinho... Es... Simultâneo... Cada um deles... Escolhe... Vão ser... Cada um deles... Que vai escolher... A cara... Ou a coroa... Ele vai decidir... E... De acordo com isso... Eles vão jogar... A... Uma versão B... De aquele joguinho... Vai ser um jogo... Sequencial... Em aquele jogo... Sequencial... O que vai acontecer... É que... O primeiro deles... Este joguinho... É... É... Não tem muito sentido... Ninguém vai jogar... Um jogo... Assim... Mais... Pelo menos... Vai dar para entender... Como que é... A estrutura... De um jogo... De informação... Perfeita... Não... Neste caso... O primeiro jogador... Mostra... Se é... Cara... Ou... Coroa... E... De acordo com isso... O segundo jogador... O segundo jogador... Vai conseguir ver... O que o primeiro faz... E... De acordo com isso... Ele vai decidir... Cara... Ou... Coroa... Beleza... Nesse caso... O joguinho... O nosso jogo... Vamos conseguir escrever... De fato... Qualquer jogo vai ser possível escrever... De forma de... De uma árboreta... É... Só que aqui vai... Vamos ver como... Como que é a diferença dos... Dos casos... Respeito do primeiro caso... Então vamos supor... Neste... É... Este tipo de diagramas... Vai mostrar como que é... A evolução do jogo... Vai mostrar todas as características... Básicas dos jogos... As possíveis ações... Dos... Dos jogadores... E os possíveis... Outcomes... Tá? Então... É... Neste caso... O jogador 1... Ele tem duas possibilidades... Ele joga... É... Cara ou coroa... Então... Aqui... É... Cara... E aqui... Temos coroa... São as duas possibilidades... E para cada um... De... De aquelas possibilidades... O jogador 2... Tem também... Duas possibilidades... Ele poderia jogar... Cara ou coroa... Para cada um dos casos... Cara... Ou coroa... Para um dos casos... Olha que aqui... É uma coisa sequencial... O jogador 1... Mostra... O resultado... E de acordo com isso... O jogador 2... Vai jogar... E a gente vai mostrar... Todas as possibilidades... Os payoff... Então... As possíveis... Aqui... Os... Os outcomes... Os possíveis outcomes... Vão ser tipo... É... As duas... É... As duas moedas... Têm o mesmo valor... Ou... Ou tem... Ou... Batem... Ou não batem... E os payoff... Vão ser as utilidades... É um tipo assim... Por exemplo... Se o primeiro... Jogador... Joga cara... E o segundo jogador... Joga cara... Também... Quer dizer... Que... Ou... Vamos lembrar... Eh... Que acontece... Que acontece... O nosso joguinho que diz... O jogador... Eh... Se ambas moedas... Apresentam cara... Coroa... O segundo jogador... Da sua moeda... Para o primeiro... Então... Aqui... Aqui... Eh... Aqui... Aqui... Acho que... Que eu... Deixei... Aqui... É... O payoff... Do... Jogador... Um... Então... Aqui... O jogo está escrito... No sentido contrário... Se ambas... São iguais... O jogador um... Vai pagar para o jogador dois... E aqui... No contrário... Aqui... Simplesmente... Para ter correspondência... Com... O que está escrito... Naquele diagrama... Ou seja... Ambas moedas... Apresentam cara... Coroa... O segundo jogador... O primeiro... O jogador da sua... Para o segundo... E... Se não... Eh... O... Segundo... Para o primeiro... Beleza... Então... Se... 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 Se fossem... Iguais... Então... Olha aqui... O que acontece... Se as duas... São iguais... O primeiro jogador... Vai perder... Uma moeda... E o segundo jogador... Vai ganhar... Uma moeda... Se... A gente tiver cara... E coroa... Ou seja... Se fossem diferentes... O jogador 1... Vai ganhar... Uma unidade... O jogador 2... Vai perder... Uma unidade... E assim vai acontecer... Com cada um dos... Dos... Dos casos... Tá? Aqui... Vamos descrever... Algumas coisas importantes... Do nosso... Da nossa árvore... Então... Aqui ficam descritos... Que são... Os nossos jogadores... Aqui fica... Que são os jogadores... No fundo... No fundo... Aqui está também as regras... Porque está mostrando... Quais que são as possíveis... Ações... De aquele jogo... A gente está chegando... Em uma coisa... Que são os nós... Terminais... Aqueles nós... Terminais... São aqueles nós... Que vão definir os... Outcomes... E para cada um destes nós... Terminais... Que vai ter... Os pay-off... Por suposto... Aqui a gente... Não está considerando... Estratégias... A gente só está... Descrevendo... O jogo... Claramente... Se o jogador 2... Se o jogador 2... Vê que o primeiro jogador... É... Lançou cara... Ele vai lançar cara também... Ele vai mostrar cara... Se o primeiro jogador... Tem coroa... O segundo jogador... Por suposto que vai jogar coroa... Ele vai querer ganhar... Porém... A gente não está descrevendo... As estratégias ótimas... A gente... Simplesmente está descrevendo... O jogo... Este diagrama aqui... Mostra... O jogo... Como um tudo... Tá... Vamos ver... A versão C... Do... Do... Do nosso... Do nosso... Do nosso joguinho... Que a verdade... A versão C... É muito parecida... Com a versão A... Então... A versão B... É igual... Do que a versão B... No sentido... Que é sequencial... Isso quer dizer... Que é sequencial... Porém... O primeiro jogador... Mantém a moeda... De mão tapada... Ou seja... No momento... Que ele... Que ele escolhe... A moeda... A moeda... Vai ficar... Embaixo... E o segundo jogador... Não sabe... O segundo jogador... Não sabe se... Embaixo da moeda... Da mão... Está cara... Ou coroa... Ele não sabe... Então... A verdade... Aqui... O que acontece... É... Mesmo sendo sequencial... O jogador 1... É... Faz... É... A decisão... De cara... Ou coroa... E o jogador 2... Olha que... Realmente... Para o jogador 1... É bem claro... Qual... 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 Que... Em que posição... Que está... Porém... Para o jogador 2... Ele não sabe... Para ele... É... Ele não sabe... Se é cara ou coroa... Então... A gente fala que... Este nó aqui... Estes dois nós... Conformam... Um conjunto de informação... O que quer dizer... Um conjunto de informação... Não é possível... Saber... Em qual... Não... Está realmente... Então... Aquele conjunto de informação... No fundo... O que quer dizer... É que... Aqui tem uma certa... Incerteza... E que... Desde o ponto de vista... Do jogador 2... As... As duas... Os... Os dois não... São possíveis... Então... Aqui são... Tem a mesma... A mesma informação... Assim que a gente vai ter... Que... Este jogo... Não tem informação... Este... Este aqui... Este jogo que a gente está mostrando... Não... É um jogo... Já vamos... Falando um pouco disso... Não... É um jogo... Com... Informação perfeita... Por quê? Porque... Não dá para saber... Neste caso... O estado... Real... Se está... Em... Em... Cara ou coroa... Então... Aqui a gente vai ter... Um joguinho... Do qual... A gente não sabe... Realmente... Em qual dos... Dos... Dos nós... Está... Então... Essa vai ser a versão C... A versão... D... Essa... Uma versão... Adicional... Daquele joguinho... Então... Cada um deles... Faz um lance... Aleatório... Simultâneo... Da... Da moeda... Então... O que vai acontecer... Realmente... Realmente... O que vai... É... Acontecer... Em certo sentido... É... Como se a natureza... Tivesse... Um... Um... Uma... 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 Uma ação... Como se a gente... Tiver um jogador adicional... Essa natureza... E desde aquele ponto de vista... É... O... O jogo vai... Vai terminar... Sendo como um jogo de... É... Informação perfeita... Então... É... É... Aqui... É... Aquela jogada da natureza... E a gente aqui teria... É... Tipo assim... Olha que aqui... É... 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 Quando a gente... Considera... Esse joguinho... A gente... Aumenta... Como a natureza... É... Aqueles dois estados... Então... O... O número... De possíveis... Payoffs... Aumenta... Então... Basicamente... A gente tem que... Se duplica... Então... Basicamente... Basicamente... A gente está olhando... Como... Este novo joguinho... Que a gente está considerando... É um joguinho... Que... Representa... Basicamente... A mesma situação... Porém... Este joguinho... É um jogo de informação... Perfeita... Então... É... De acordo com isso... E... E... O que a gente viu... A ideia... É que a gente... Vai chamar um jogo... De informação... Perfeita... Se cada conjunto... De informação... Contém somente um nome... Ou seja... Se a gente tem... O joguinho... Um joguinho... Do seguinte tipo... Vamos dizer... Tipo assim... Que... Aqui... A gente tem... Um conjunto... De informação... Onde não é possível... Saber... Qual dos estados... Da natureza... Corresponde... Exatamente... Com o que está acontecendo... Então... A gente... Falta... Que neste caso... É informação... Imperfeita... Imperfeita... Então... A ideia... E o que a gente... Vai analisar... É... Como dependendo... Daqueles conjuntos... De informação... Então... Se a gente está com... Um jogo... De informação... Perfeita... Como que... Que vai ser... O análise... De aquele jogo... Uma questão importante... Uma questão importante... É... Quando a gente... Fala de... De jogos... De informação... Perfeita... E quando a gente... Fala de jogos... De informação... Perfeita... É que cada... Jogador... Conhece a estrutura... Completa do jogo... Então... No fundo... Se cada jogador... Conhece a estrutura... Perfeita... É... Cada jogador... É... E... Vai ser uma hipótese... Fundamental... Cada jogador... Conhece... A estrutura... Do jogo... Então... Em certo sentido... Cada um dos jogadores... Vai tomar uma decisão... Baseado no fato... Que ele sabe... Que outro jogador... Também conhece a estrutura do jogo... E em certo sentido... Em certo sentido... O que vai acontecer... É que... Eu sei que... Ele sabe... Mas... Ele sabe que eu sei que ele sabe... E eu sei que ele sabe... Que eu sei que ele sabe... E assim... Então... A gente tem os jogadores... Um e dois... Ele sabe que ele sabe... Ele sabe que... Que ele sabe que ele sabe... Tipo assim... Então... Realmente... O que vai acontecer... É que cada um deles... É consciente... Da informação... Que cada um deles... Tem respeito das decisões... Que eu tomaria... Essa... Essa hipótese... É extremamente fundamental... Porque quando a gente fala... De estratégias ótimas... No fundo... No fundo... No fundo... Cada um dos jogadores... Está supondo... Que o... O seu oponente... Ou... Aquele outro jogador... Tem... Informação... Ele conhece... Uma estrutura do jogo... E ele vai jogar... Do melhor jeito... Para maximizar... A utilidade de ele... Então... Essa vai ser... Uma hipótese fundamental... De acordo com isso... A gente vai dar... Uma definição formal... Do que é um jogo... Então... Um jogo... A verdade... Vai ter... Um jogo... É uma estrutura matemática... Que vai estar definida... Pelos seguintes... Ítens... Então... A gente tem... Um conjunto finito... De nós... Um conjunto finito... De ações... Então... Tipo... Se a gente tem... Um grafo... Os nós... A gente tem... Aqueles nós... E aquelas ações... Vão ser... Os... As conexões... Que a gente tem... Entre os diferentes pontos... Do nó... Porque a ação... Diz... Como que você consegue... Estar em um certo nó... Como que você passa... Para o nó... Seguinte... Então... Uma ação... Por exemplo... Poderia ser... Jogar cara... Jogar coroa... Tipo assim... E a gente tem... Além disso... Um conjunto finito... De jogadores... Então... A estrutura de árvore... Vai estar definida... Pelo... Pelo... Primeiro item... Aqui... Vamos dizer... Que aqui no fundo... A gente está... Definindo... Aquela estrutura de árvore... E... Para cada nodo... Para cada nó... A gente tem... Um nodo... Sucessor... E um nodo... Predecessor... Então... Se a gente está... Em X... A gente... Pode saber... Quem que é... O sucessor... E a gente... Conhece... Quem que é... O... Predecessor... A questão... É... Que se... Vocês têm... Um ponto... Que não tem... Sucessor... A gente... Fala... Que... São... Os nodos terminais... Então... Basicamente... Se a gente tiver... Vamos... Ir... Fazendo aqui... Um desenho... Se a gente tiver... Uma estrutura... Tipo... Assim... Vamos supor... Que fosse... Assim... Então... Os nodos... Os nodos terminais... São todos os nodos... Que não tem... Sucessor... E os nodos... Iniciais... Então... Todos estes aqui... Vão ser os nodos... Terminais... Terminal 1... Terminal 2... Terminal 3... T4... T5... T6... Por exemplo... E aqui... A gente... Teria... Um nodo... Beleza... A questão... E para os demais... Pontos... A gente... Vai conseguir... Conhecer... Se a gente... Tem um... X... E o... Predecessor... Daquele... Então... Essa vai ser... As... Duas funções... Que também... Vão ajudar... A definir... O que é um jogo... Opa... Além disso... Além de... Ter... Funções... Predecessor... E sucessor... A gente... Tem... Uma função... Alpha... X... Que atribui... A cada... No... No... Então... Quer dizer... Se a gente... A gente... Que aqui... Está... Tipo... Vamos analisar... Este pontinho... Este pontinho... Aqui... O pontinho... X... K... Se a gente... Faz... Alfa... De... A gente... Saberia... Qual foi... A ação... Que levou... Para... Para ele... Então... Tipo... Nosso... Caso... Se fosse... Cara... Coroa... Cara... Coroa... Então... A ação de... X... Que vai dizer... Qual que foi... A ação... Que levou... Naquele pontinho... Tá? É... Pronto... Uma coleção... De... Conjuntos... De informação... H... E... Aquela coleção... É uma partição... De X... Então... Se nosso jogo... Tipo... Se nosso jogo... Tiver... Por exemplo... Estos conjuntos... De informação... Do seguinte jeito... A gente... Teria... Que... Este aqui... Ele sozinho... Faz um conjunto... De informação... Eles dois... Criam um conjunto... De informação... Cada um deles... Cria um conjunto... De informação... Eles dois... Fazem um conjunto... De informação... E cada um destas... Nos terminais... Um... Dois... Três... Quatro... Faria... Outro conjunto... De informação... Então... Faz uma partição... Basicamente... Porque... Cada um... Se a gente... Tiver... O conjunto... De todos os nós... Cada um vai ter que... Pertenecer a um... A um conjunto... De informação... Então... Em certo sentido... Isso quer dizer que... Estes dois... Pontinhos... Estes dois nós... Desde o ponto de vista... Do jogo... São indistinguíveis... Então... Eles pertencem... O mesmo conjunto... De informação... A função... I... Que relaciona... Os conjuntos... De informação... Com os jogadores... Então... Olha... Este poderia ser... Jogador 1... Este poderia ser... O momento... Do jogador 2... E este poderia ser... De novo... O momento... Do jogador 1... Jogar... Então... Quer dizer... Que... Para este conjunto... De informação... Está associado... Ao jogador 2... E este conjunto... De informação... Está jogado... Está associado... Com o jogador 1... Aquela função... I... Vai dizer... Para cada conjunto... De informação... Qual que é o jogador... Correspondente... É... Se... A gente... Tiver... Que a natureza... É um jogador... Tipo... Se vocês... Têm movimentos... Aleatórios... A gente... Vai ter que... Alguma... Uma função... De probabilidade... Para a natureza... É um tipo... Assim... Se em algum momento... A natureza... Joga... Desde o ponto de vista... Que... Não vai ser... Uma decisão... Do jogador... Sino que vai ser... Uma coisa... Aleatória... A gente... Para cada movimento... Da natureza... Vamos supor... É... Por exemplo... Se vocês têm... Um... Um dado... Cada um dos possíveis... Resultados... Vai ter... Uma... Uma certa... Proabilidade... De acontecer... Então... Tipo... Poderia ser... Um cesto... Ou se... Tiver... Um dado... Pois vai ser... Outra coisa... Mas... Os movimentos... Aleatórios... Feitos... Pela natureza... Em movimentos... Que não... Que não... Estão baixo... O controle... Do jogador... É... Vão ter... Uma... Uma função... De probabilidade... Que atribui... Probabilidade... Para cada um... Dos... Movimentos... Feitos pela natureza... E funções... De utilidade... Para cada um... Terminal... Então... Para... Para cada um... Destos... Nos terminais... A gente... Vai atribuir... Uma função... De utilidade... Então... É... Basicamente... Vai dizer... Para... Para cada... É... Possibilidade... De não terminar... A gente... Vai definir... Como que... Que vão ser... Os... Ou seja... Tipo... Por exemplo... Neste caso... Aqui... A gente... Vai... Sabe... Que... Para o segundo... Jogador... Tem uma utilidade... De menos um... E para o segundo... Jogador... Tem uma utilidade... De mais um... Então... Isso... Vai ser... A definição... De um jogo... Basicamente... É... Uma árvore... Com os nós... Conjuntos... De informação... Umas regras... Que vão ser... As ações... Que... Possíveis... Dos jogadores... Um conjunto... De nós terminais... E as utilidades... De aqueles nós terminais... Essa vai ser... A definição... Formal... Do que é um jogo... Então... Falando... De isso... A gente... Teria... Também... As estratégias... Uma estratégia... É uma... Função... Que atribui... A cada conjunto... De informação... Então... Aqui... É... Uma ação... Então... É uma... Uma estratégia... E... Vai pegar... Um... H... É... K... Qualquer... Então... Aqui... É... O conjunto... De informação... E... Isso... Vai definir... Uma possível... Ação... Então... Vai... Vai dar aqui... Uma... Uma... Ação... Então... Basicamente... Se vocês tiveram um joguinho... Vamos supor... Este joguinho... Que aqui... Eles dois são... Estão no mesmo conjunto... De informação... Vamos supor... Que este é o jogador 1... E que... A gente está no jogador 2... Para o jogador 2... Ele não é possível saber... Exatamente... Qual dos... Dos... Dos nós... Ele se encontra... E daqui... De acordo com... Com este... Com este... Conjunto de informação... A estratégia de L... Por exemplo... Cara... Coroa... A decisão de L... Poderia ser... Jogar cara... Que vai dizer... Que em cada caso... Esta... Estava a ser a estratégia de L... Que dada a... Este conjunto de informação... Que ele não sabe exatamente... O que vai... O que está acontecendo... Ele vai jogar cara... Então... Por exemplo... Essa poderia ser... A estratégia do jogador... Então... A... A estratégia poderia ser... Se... É... No... 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 No movimento... Correspondente... Ele vai jogar... Cara... Em qualquer caso... Também poderia... A gente também poderia ter... Estratégias... Do tipo... Aleatório... Do tipo... Probabilístico... Então... Poderia ser... Eu vou jogar cara... Uma possível estratégia... Poderia ser... Jogar cara... Com 60% de probabilidade... Jogar coroa... Com 40% de probabilidade... Essa estratégia também... É uma estratégia válida... E a gente já vai ver... Um pouco... De aqui para frente... Como que é... Aquele caso... Então... A estratégia... Basicamente... Diz... Quais que são... As... As possibilidades... As possíveis... Estratégias... Vamos dizer... Para cada... É... É... Uma função... Que vai... Que vai... Para cada conjunto... De informação... Vai dar... A correspondente ação... Tá? Então... É... Com isso... A gente vai ter... Uma representação... Que é o que a gente chama... A representação normal... A gente pode... Representar em geral... Os jogos... Como se fossem árvores... Ou a gente pode... Representar os joguinhos... Como se... Como se fossem tabelas... Se a gente tiver... Que aquele jogo... É representável... Como a tabela... Então... A gente vai dizer... Que é a representação... Normal do jogo... Então... A representação... É normal do jogo... Especifica... Para cada jogador... Um conjunto de estratégias... E as funções... De payoff... Então... Se a gente tiver... Jogador 1... Vamos supor que... A gente tem aqui... Uma... Uma tabelinha... Assim... Então... Se ele pode jogar... Estratégia 1... Estratégia 2... Estratégia 3... Estratégia 4... Estratégia 5... E aqui... A gente vai mostrar... O jogador 2... Talvez... Ele só... O tema... Estratégia... Vamos chamar... Esse... T1... Estratégia T1... Estratégia T2... Para cada um... De estes... Vai ter aqui... Um certo payoff... Então... Em geral... A gente vai dizer... Para ser... Mais... De acordo com a anotação geral... A gente deixa o jogador 1... Deste lado... O jogador 2... Aqui para cima... E aqui... A gente vai mostrar... Quais que são... As possíveis... Payoffs... Então... Para o jogador 1... Poderia ser... Uma unidade... Serão unidades... Para o jogador 2... E para cada um deles... Eu vou definir... Como que vão ser... As... As possibilidades... De payoff... Esta forma normal... No fundo... Vai dar... A informação... Desde o ponto... É uma informação... Mais estratégica... Então... A gente não está conseguindo... Ver exatamente... Todos os movimentos... A gente... Aqui... Meio que faz um resumo... Da informação... Da árvore... E... Respeito... Daquela informação... A gente tem os... Payoffs... E... Realmente... Nesta tabelinha... Que a gente vai... Neste tipo de... Tabelinhas... Que a gente vai trabalhar... Para... Por exemplo... Definir os... Os pontos... Os equilíbrios de Nash... E... E demais... Então... Em... Em... Representação... Normal... A gente vai ter... Cada jogador... Associados... As estratégias... E para cada uma... Para cada combinação... De estratégias... Vai ter... Um... Um... Respetivo... Payoff... Então... Hum... Vamos ver... É... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos fazer... O seguinte... Exemplinho... É... Aqui... Este é... O... O jogo... De cara e coroa... E... Vamos definir... Eu vou... Descrever aqui... Rapidamente... As estratégias... Do jogador 2... Estratégia 1... Estratégia 2... Estratégia 3... Estratégia 4... Por exemplo... A estratégia 1... Poderia ser... Que se o jogador 1... Joga... É... Cara... Se o jogador 1... Joga cara... Então... Ele... Basicamente... Em cada caso... A gente vai ter... Se o jogador 1... Joga cara... Qual que é a possível... Ação... Se o jogador 2... Joga coroa... Qual que vai ser... A ação... Basicamente... Assim que vão estar definidas... As estratégias... A primeira... A primeira estratégia é... Se o jogador... É... A estratégia 1... Vamos chamar que essa estratégia... Cara... Em qualquer caso... Quer dizer... Que... Independientemente... Do que vai jogar... O jogador 1... Ele vai jogar cara... E o jogador... É... É... O jogador 2... É... Vai jogar cara... Em qualquer caso... Se o jogador... A segunda estratégia... Se o jogador 1... Joga essa cara... Uma possível estratégia... É que ele joga cara... Mas no caso de coroa... Que ele também vai jogar coroa... Uma possível estratégia 3... Vai ser... Se ele joga cara... Ele vai jogar coroa... E se ele joga coroa... Ele joga cara... Então... É uma estratégia inversa... E a estratégia 4... Vai ser... Coroa... Em qualquer caso... Então... Estas vão ser as estratégias... Que o agente... As 4 possíveis estratégias... Que basicamente... São as possibilidades... De vocês considerassem... As combinações de caras e coroas... Beleza? Estas são as nossas estratégias... E aqui... O jogador... Este... H é cara... Este... Tail é coroa... E a gente teria que... O... O nosso joguinho... Em forma normal... Então... Este é o jogo de combinar... Moedas... Em forma normal... Então... Olha aqui... Por exemplo... Se o jogador... É... 1... A estratégia de ele... É jogar cara... E o jogador 2... Escolhe a estratégia S1... Então... Vai ficar cara a cara... Pelo Paulo... O jogador 1... Vai perder uma moeda... E o jogador 2... Vai ganhar uma moeda... E assim... E assim... Em cada caso... Então... Por exemplo... Se o jogador 1... Decide jogar coroa... E o jogador 2... Escolhe a estratégia S3... Então... Quer dizer... Que ele decidiu... Coroa... E o... E o outro cara... Decide a estratégia S3... Que é... Jogar cara... Então... É... Naquele caso... Como são diferentes... O jogador 1... Vai receber uma unidade... E o jogador 2... Vai perder uma unidade... É... Basicamente... É isso assim... Está ficando claro... Qual que é essa ideia... De... De aquele jogo normal... A diferença... É... Respeito... De aquele desenho... Que a gente tinha... De árvore... A verdade... É que a gente tem que... Descrever... Com claridade... Todas as possíveis... Estratégias... De cada um dos jogadores... É basicamente isso... Beleza... É... As estratégias... A gente tem... Uma possibilidade... De fazer estratégias mistas... Uma estratégia mista... É uma estratégia... Que atribui... Proabilidade... A cada uma das estratégias puras... Então... Aquela estratégia mista... Sigma aí... Vai pegar... A... As estratégias do jogador... E a cada uma das estratégias... Vai... Vai... É... Dotar de um... É... De uma probabilidade... Então... Olha... Que sigma... Que se a gente considera... O conjunto... Das estratégias mistas... Das estratégias mistas... Vai formar um simplex... Formar um simplex... E nesse caso... A gente teria... Uma coisa máxima... Do seguinte tipo... Se vocês lembram... Aquele simplex... Que a gente usava... Quando eu falava de loterias... Então... A gente teria aqui... Nos vértices... As estratégias puras... Então... Por exemplo... A estratégia S1... A estratégia S1... S2... S3... E qualquer pontinho interior... Ele vai corresponder... Para uma certa sigma... Ele vai corresponder... Com uma... Uma... Combinação convexa... Das estratégias... S1... S2... S3... Dependendo da quantidade... De... Estratégias puras... O simplex... Poderia ser um... Um simplex de maior tamanho... Tá? E naquele caso... Olha... Que como a gente está... Atribuindo... Probabilidades... Dadas pelas estratégias... A verdade... Os outcomes... Os possíveis outcomes... Agora não vão ser tão... Ou seja... Se vocês tivessem... A sua árvore... Como você não está jogando... Exatamente... A mesma coisa... Você não está jogando... Com certeza... Você não está jogando... Uma certa estratégia... Pura... Cada um deles... Vai ficar... Asociado a umas... A umas... Ciertas probabilidades... Cada um destes outcomes... Vai estar definido... Pelas... Cada um daqueles outcomes... Vai estar... Não definido... Vai ter... Asociado... Cada outcome... Tem... Tem... Associado... Uma probabilidade... E a verdade... Aquelas probabilidades... Vão estar definidas... Em termos de como que... Que fossem as assignações... De probabilidades... Dadas pelas estratégias... E assim... Como a gente tem probabilidades... E a gente tem... As funções de utilidade... Para cada um... Dos... Dos... Outcomes... Que vão ser as utilidades... De ver no livro... A gente pode... Simplesmente... De acordo... Com... Com... O que a gente já viu... Como a gente... Vamos supor... Que... Aquelas... Aquelas... Estratégias... Satisfazem... O axioma... De independência... Em certo sentido... Que... Vamos dizer assim... Vão ser independentes... De... Combinações... Por uma... Por uma outra... Estratégia... E assim... A gente vai ter... A utilidade... Definida... Como se fosse... Uma utilidade... De von Neumann Morgenstern... No fundo... Quer dizer que... Quando a gente... Para o que a gente vai ver... O que a gente vai considerar... Vão ser... Jogos... Com... Utilidade... Esperada... De von Neumann Morgenstern... Essa vai ser... Uma... Uma coisa importante... Na verdade... Nosos joguinhos... Quando a gente tem... Estratégias mistas... A gente tem... Interesse... A verdade... Como que a gente... Vai considerar... A utilidade... De uma certa... Estratégia... Vai estar definida... Como que são... As probabilidades... De cada um dos possíveis... Outcomes... E... De acordo com isso... A gente vai ter... A gente vai... Inducir... Uma... Representação... De utilidade... De von Neumann Morgenstern... De aí... Que basicamente... O que a gente viu... Aquelas coisas que a gente viu... No caso de incerteza... Vão ser bem úteis... No nosso caso... Beleza? Então... Vamos aqui... Primeiro... Depois de definir as estratégias mistas... Vamos ver este exemplinho... Que é o dilema do prisioneiro... Não sei... Provavelmente vocês já conhecem... Então... Uma estratégia mista... É um ponto no simples... Que tem tanto... Tantos vértices... Quanto o jogador tem a estratégia... Certo? Sim... Então... Por exemplo... Por exemplo... Vamos fazer aqui um... Um desenho rapidinho... É... É... Vamos... Desenhar aqui... Que a gente... Então... Tipo assim... Por exemplo... Para o jogador... Naquele joguinho... Vamos supor... Aquele joguinho... De cara-coroa... É... A gente teria que... Espera aí... Naquele joguinho... De cara-coroa... A gente teria... A estratégia 1... A estratégia 2... A gente viu que tinha 4 estratégias... A estratégia 3... E a estratégia 4... Dependendo da... Da... Quantas... Estratégias... Tem um... Um... Um jogador... A gente vai ter... Naquele simples... O número... De... De... De que? De... De vértices... E aquele simples... Se vocês quiserem fazer um desenho tridimensional... Vai ser uma coisa mais ou menos assim... Que a verdade... Isto vai formar tipo... Um tetraedro... Então a gente teria mais uma coisa do tipo assim... Aqui a estratégia 1... Estratégia 2... Estratégia 3... Estratégia 4... E cada pontinho... Se vocês pegassem um ponto qualquer... Por exemplo, este pontinho aqui... Vai ser uma combinação da estratégia 3... E a estratégia 2... Porém, se vocês pegassem um pontinho interior... Aquele pontinho interior vai ter... Vai ser possível saber exatamente... Quanto peso de cada um dos... Dos... Dos vértices que ele tem... Então cada... Neste caso... Cada pontinho deste simples... Vai representar uma... Uma estratégia... Uma estratégia mista... Beleza? É isso que vai ficar assim... Pronto... Então aquele... Aquele... Aquele simples... Tem tantos vértices... Como estratégias possíveis... Tem o jogador... Beleza... Então vamos agora com o... O dilema do prisioneiro... Não sei se vocês já conhecem... É um dilema estándar... Em teoria de jogos... Que basicamente tem... A seguinte questão... Tem dois caras... Que... São criminosos... A verdade... São dois caras criminosos... E aqueles caras foram... Pegos pela polícia... Tá? Então... A polícia... Consigue... Pegar aqueles dois caras... Só que o problema... É que eles... Os dois caras... Vão ficar... Em lugares totalmente diferentes... Então... Quer dizer... Entre eles... Não tem... Possibilidade... De... Hablar... Tá? Então... Entre eles... Não tem a possibilidade... De hablar... Então... O que... O que o... O policial... Fala para eles... É que tem duas opções... As opções de eles... São... Poderiam confesar o crime... Ou poderiam... Não confesar... Espera aí... Vamos deixar aqui as opções... E não confesar... Vamos dizer... Nesse caso... É mentira... Poderiam dizer... Não... Que eles não são criminosos... Que eles não têm nada a ver... E pronto... Se eles confessam... Se eles confessam... Se eles confessam... As decisões de cada... De cada um dos... Dos presos... Vai estar... Extremamente... Influenciada... Pela decisão... Do outro preso... Então... Se nenhum deles... Se eles fizerem... Tipo... Um pacto de silêncio... Se nenhum deles falasse... A estratégia... O que vai acontecer... É que... Cada um deles... Vai dois anos na cadeia... Então... Se os dois... Ficam... É... Em silêncio... Vão ficar... Dos anos na cadeia... Porém... Se o prisioneiro um... Não confessa... E o prisioneiro dois... Confessa... O que vai acontecer... Então... Se o prisioneiro dois... Ele confessa... E ele não confessa... O que vai acontecer... É que ele vai ficar... Pouco tempo na cadeia... Ele vai ficar... Um ano... Na cadeia... E o jogador dois... O jogador um... O nosso prisioneiro um... Como ele não confessa... E o... E o... Amigo... E o outro criminoso... Se confessa... Ele... O todo... O peso... Vai cair... Em ele... Então ele vai ficar... Dez anos... Aquele que não confessa... E aquele outro cara... Vai... Ficar só um ano... Se o... Caso contrário... Se o jogador um... Confessa... Mas o jogador dois... Não confessa... O jogador um... Fica só um ano na cadeia... E o segundo jogador... Vai ficar dez anos na cadeia... E finalmente... Se os dois jogadores... Confessam... Cada um deles... Vai ficar... Cinco anos na cadeia... Interessante... Em este jogo... E que este é um jogo... Típico de análise de... De... Estos problemas de teoría... De jogos... Que é justamente que esta... Se a gente analiza... Esta estratégia aqui... E esta estratégia... Estos pontinhos aqui... Claramente... Este pontinho... Fica sendo melhor do que este pontinho... Porém... Como eles não têm possibilidade de falar... Tipo assim... Se eles tivessem possibilidade de falar... Provavelmente eles... Falariam... Gente... Nenhum de... Se eles... Se eles... Têm a possibilidade de falar... Vão falar provavelmente que... Nenhum deles vai... Vai confesar... E se um deles confessa... É... Vão ficar relativamente pouco tempo na cadeia... Porém... Vamos ver o que... O que vai acontecer... Neste... Neste joguinho... Olhe aí... Se o jogador 1... Vamos supor que o jogador 1... Decide não confessar... Então... O jogador 1 decide não confessar... Então... O jogador 2... Tem... Estas... Dos possíveis... Dos possibilidades de... De ficar... Quanto tempo que ele vai ficar na cadeia... Olhe aqui... Que se o jogador 1... Decide não confessar... Em qualquer caso... Para o jogador 2... O melhor... É confesar... Porque se o jogador 1... Decide... Que não vai confessar... Tem duas possibilidades... Ficar 2 anos... Ou ficar 1 ano... Lembrem que este tipo de jogos... São jogos egoístas... Não quer dizer... Não quer dizer... Ninguém vai pensar no... No que está acontecendo com o outro cara... Então... Então... É verdade... Para ele... Vai... Ficar 10 anos na cadeia... Na cadeia... Ou 5 anos na cadeia... E daí... O ótimo para ele... Vai ser também... Confessar... E a verdade... Quando a gente faz aquele análise... Para os jogadores... Jogador 1... E... Analogamente para outro jogador... A gente vai chegar... Que a decisão ótima... Dos jogadores... Em certo sentido... Vai ser... Este pontinho aqui... Que é isso que a gente vai chamar... De equilíbrio de Nash... Já vamos definir... Isso com calma... Simplesmente... Para que fique claro... Qualquer ideia do jogo... Então... A gente tem aquele jogo... Egoísta... Eles não estão falando entre eles... Não tem possibilidade de falar... Entre eles... Não tem possibilidade de cooperar... Então... Essa vai ser a... A solução do jogo... Porém... Vamos ver... Porém... Vamos ver... Como que... Como que vai ficar... Ou como que a gente vai fazer uma análise mais... Mais profunda... Então... A gente vai dizer... Então vamos... Começar falando... De estratégias dominadas... De estratégias dominadas... Então... A gente vai dizer... Que uma estratégia... É dominada... Uma estratégia SI... É estritamente dominada... Pelo jogador... E no jogo... Isso aqui... Simplesmente... É no jogo... Na forma normal... Então... Esta estratégia SI... Vai estar dominada... Pela SI linha... Então... SI... Vamos dizer aqui... SI dominada... Pela... SI linha... Quer dizer que... Em certo sentido... SI... É... Pior... SI... É... Pior... Do que... SI linha... Então... Esse aí está dominado... Pela estratégia... Essa aí linha... Se... Para toda... É... Se a gente considera... É... Qualquer outra estratégia... Esse... É... Se a gente considera... As estratégias... Dos... Dos outros jogadores... Então... Que quer dizer... Esta... 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 Esta anotação... Esse... Menos... I... Então... Estas são as estratégias... Dos... Outros... Jogadores... Diferentes... De... I... Então... A gente teria... Que... Se a gente tem... Que para qualquer outra estratégia... Si que para qualquer outra estratégia... Que tomassem os outros jogadores... A estratégia... Si linha... Tem mais utilidade... Do que a estratégia... Si... Olha que aqui... É importante que... Para falar de estratégias dominadas... Depende... Isto aqui... Depende... Do agir... Dos outros... Jogadores... Então... Quer dizer... Uma estratégia dominada... Então... Em certo sentido... Si linha... Vai dominar... A SI... Si... A gente considera... As estratégias possíveis... Dos outros jogadores... E em qualquer caso... Para todas as possibilidades... De outras estratégias... Dos outros jogadores... Uma estratégia... Fica dominada... Pela outra estratégia... Então vamos ver... Tipo assim... Vamos ver... Nosso caso... Que estratégia... Para que fique claro... Neste caso... A estratégia... De... Não confesar... Para o jogador 1... Aquela estratégia de... Não confesar... É dominada... Pela estratégia confesar... E é bem... É bem fácil de ver... Então... Olha aí... Opa... Aqui... Este aqui... A estratégia não confesar... A gente tem que... Esta estratégia não confesar... E vamos comparar... Com a estratégia confesar... Então... Esta é a nossa... Estratégia não confesar... E a gente vai ver... Que a estratégia não confesar... Está dominada... Pela estratégia confesar... Por quê? Porque se a gente... Olhe... Os... Outcomes... Do jogador... Do jogador... Um... Quando o primeiro jogador... Escolhe a estratégia não confesar... Este... Aqui... Fica pior... E se a gente... Olhe... A segunda estratégia... Olhe... Que aqui... Também... Para o primeiro jogador... Fica pior... Neste caso... A gente está falando... Que a estratégia... Confesar... Domina... Não... Confesar... Fica claro... Então... Sim... Olhe aqui... O que está... Acontecendo... Eu não... Me importo... Neste caso... Pelos... Outcomes... Do segundo jogador... Tanto faz... De momento... Eu só vou pensar... O que acontece... Com aquele primeiro jogador... Olha... Que a estratégia... A estratégia não confesar... Sempre tem... Outcomes... Piores... Do que a estratégia... Confesar... Em cada uma... Ao longo das estratégias... Possíveis... Do jogador dois... É isso que quer dizer... Então... Isto está dizendo... Que para cada uma das estratégias... Do jogador dois... A utilidade... De aquela... Estratégia... Neste caso... É pior do que a utilidade... Da estratégia que é... Dominante... Então a gente vai falar... Que uma estratégia... É estritamente dominada... E estritamente quer dizer... Que aqui é... Desigualdade estrita... É... É... Se... Isso acontecer... A gente fala... Que uma... Estratégia... É fracamente dominada... Se a mesma questão... Pero aqui a gente tem... É maior ou igual... Tá... A verdade... As estratégias... Fracamente dominadas... A gente não vai considerar... Muito... Porque... O fato de... De ter a possibilidade... De igualdade... Poderia ser... Que em determinados casos... Faça com que uma estratégia... Que está sendo... Fracamente dominada... Posa ter... Un... Un certo... Un certo incentivo... Para ser jogada... É... Daniel está perguntando... É... O professor... Que significa... Que ele... Aquele... Ele... Na representação... Normal do jogo... É... No... Este é um... I... Este é um... Eso que... O látex... Deixa como... Como se fosse uma... Isso é um... I... Este... São os jogadores... Este... I... Vamos ser... É... Basicamente... Ou... A representação normal... Do jogo... Temos jogadores... As estratégias... E as utilidades... Então... Este aqui... Vamos ser... As... Os jogadores... Beleza... É... Vamos ver... Com... Vamos ver... Este... 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 Este aqui... Então... Olha... Estos... Estos diferentes... É... 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 Jogos... Beleza... Vamos olhar... En... En... Estos joguinhos... E... Vamos me dizer... Aqui... Vamos pensar... Primero... Este... Este... O jogo... Um... E... Depois... Vamos olhar... O jogo... Dois... Jenshi... No jogo... Um... Poderían... Me dizer... Si tem alguma... Estrategia... Que está sendo... Dominada... Por alguma... Estrategia... Para... Vamos... Aqui... Simplesmente... Vamos considerar... O jogador... Um... Aqui... Vamos fazer... Estrategias... Para o jogador... Um... Gente... Vocês... Poderían... Dizer... Se... Estratégia... U... Domina... Estratégia... M... Se... Estratégia... M... Domina... Estratégia... D... Se... Estratégia... U... Domina... Estratégia... D... Ou... Se... Não... Tem... Nenhum... Tipo... De... De... Dominante... Então... Me... Escribem... Na caixinha... De... Comentários... Por favor... Estratégia... Para o jogador... Um... O... Estritamente... Domina... D... Beleza... Então... Vamos ver... Se... Se... Estritamente... Domina... D... A gente... Teria... Esto... Aqui... A gente... Teria... Esto... Aqui... Olha... Que... Vamos a esquecer... Por enquanto... Os outcomes... Do jogador 2... A gente... Só... Vai se importar... Pelo jogador 1... E a gente... Tem... Justamente... Vamos ver... É... Que menos... Que 1... É maior do que... Menos 2... E menos 1... É maior do que... Menos 3... Então... Aqui... A gente... Teria... Justamente... Isso... Que... A estratégia... U... Domina... Estritamente... Aquela... Estratégia... D... Então... O que vai acontecer... Realmente... É que... Aquela... Estratégia... D... Não vai ser jogada... Porque a verdade... O fato de U... Ser... É... Dominar estritamente... Vai fazer como que o jogador 1... Não... Não vai considerar... A estratégia... No jogo 2... No jogo 2... Alexandre... Pergunta... O que significa... Oh... Pontinho... Não estou entendendo a sua pergunta... Alexandre... Você poderia escrever de novo... A pergunta... Vamos agora... No jogo 2... Em este joguinho... Tem alguma estratégia... Que domina... Para o jogador 1... Humberto diz... D domina fracamente... A U... Vamos ver... D... Domina fracamente... A U... Então... A gente esquece... Isto por enquanto... E justamente... A gente tem... Uma... Uma... Dominancia fraca... Só que no caso... Quando a gente tem... Dominancia fraca... O fato... Que tem essa possibilidade... De outcome igual... Faz com que... Realmente... Eliminar a U... Não seja... Tão bom... Assim... Então... A gente teria que... D... Domina... Fracamente... Aquele U... Mas... Isso não quer dizer... Que aquele U... Vai ser descartado... Então... A gente teria... Aquela... 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 Dominancia... Vamos ver... É... Pronto... Beleza... Vamos... Agora com... 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 Com este... Com esta versão... É... Daniel... Está perguntando... Professor... Para uma estratégia... Não ser jogada... Ela precisa ser dominada... Por todas as estratégias... Como no jogo... Um... Não... Aqui... Se... Se você tem uma... Uma estratégia... Vamos supor aqui... É... Se você muda... Aqui... Vamos dizer... Tipo... Que aqui... Vocês tivessem menos... Menos 4... Tipo assim... Não sei... Olha... Que naquele caso... A estratégia é menor... Não domina... A... A estratégia de... Porém... A... O fato... Que uma estratégia... Domine aquela estratégia... Faz com que... Aquela estratégia... Não seja... É... Você... Vai eliminar aquela estratégia... Porque... Sempre... Vai ser melhor jogar... A estratégia... A estratégia 1... Então... Se você domina... Com uma estratégia... Aquela... Aquela... Só com dominar uma estratégia... Aquela outra estratégia... Já não vai ser jogada... Beleza... É... O... Imperador Gonzalense... Não sei o que está falando... Vamos... Supor... A siguiente versão... Do joguinho... Tá? Nesta versão do jogo... Nesta versão do... Do dilema do prisioneiro... A gente tem a mesma questão... Tem... O policial... Tem os dois caras... Que... 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 Que ficaram presos... Porém... Um deles... Vamos dizer... Este cara aqui... O cara 1... Ele... É... Conhecido... Em certo sentido... Do policial... O jogador 1... É conhecido... Pelo policial... Então... Aquele... Aquele jogador 1... Caso... Acontecer... Que ninguém confessa... Ele... Vai sair livre... Porque vão dar um tipo... Uma... Uma vantagem... Para... Para aquele jogador... E o resto do jogo... Vai ficar igual... Estas três posições... Vão ficar igual... Só que aqui a gente... Vai ter... Este... Este... Este caso... Que... Basicamente... Se... Nenhum dos dois... Confessar... Ele vai ficar... Dois anos... E ele sai livre... Então... Na verdade... Agora... Que o jogador 1... Realmente tem... Intenções reais... De não confessar... Porém... Porém... Olha... Vamos ver... Pergunta... Para o jogador 1... De novo... A estratégia... Vamos olhar aqui... Estas estratégias... Para o jogador 1... A estratégia... Confessar... Domina a estratégia... Não confessar... Então... A gente tem... Justamente... Que este... É maior... Porém... Aqui... A ordem é reversa... Então... Para o jogador 1... Confessar... Não... Domina... Mentir... Ou não confessar... Olha... Que neste caso... Não acontece isso... Neste caso... A gente não tem... Que aquele é para o jogador 1... Não tem aquela questão... Agora vamos ver... Para o jogador 2... Se a gente considera... O jogador 2... Se a gente considera... O jogador 2... A estratégia... Confessar... Domina... Não confessar... Então vamos ver... A gente vai esquecer... Por enquanto... Estes valores aqui... E vamos ver... A estratégia... Confessar... Domina... Domina... Então... Para o jogador 2... Confessar... Domina... Não confessar... Então... Como para o jogador 2... Aquela estratégia... De confessar... Domina... Não confessar... O que vai acontecer... É que neste joguinho... Esta estratégia... De não confessar... Não vai ser jogada... Então... Este aqui... Esta parte aqui... Não vai ser jogada... Realmente... A gente... Unicamente vai jogar... Nesta parte... De confessar... Porque o jogador... O jogador 2... O jogador 2... Não vai confessar... Porque... Confessar para ele... Seria pior... Em qualquer caso... Do que confessar... Então... O jogador 1... Que agora... Tem que olhar... Estas duas... A gente já eliminou... Aquela estratégia... Que é estritamente dominada... E agora... Ele tem que olhar... Entre estas... Qual que... É o... O melhor... A gente chega... Que a solução... Daquele joguinho... É a mesma coisa... Mesmo com aquele incentivo... Que a gente tinha... Nesta primeira posição... E mesmo que... Para o jogador 1... Confessar... Não domina... Não confessar... Pelo fato... Do que o jogador 2... Vai confessar... Em qualquer caso... O jogador 1... Vai ter que confessar... E daí... Que a gente... Por meio de eliminação... De estratégias dominadas... Chega... Que este pontinho... Aqui... De novo... É o ponto último... Que a gente vai ver... Que é... Justamente... O... O... O ponto... De equilíbrio... Então... A gente tem isso aí... Vamos agora com estratégias mistas... Então... Estratégias mistas... No fundo... No fundo... No fundo... É basicamente... Parecido... Como caso de estratégias puras... Uma estratégia... Olha... Uma estratégia... Sigma I... Que pertence ao... Delta de... De SI... Que a gente já viu... Que este é o Simplex... Estritamente... É... Dominada pelo jogador... E no jogo... Novamente aqui... Que fique claro... Que este é... I maiúsculo... É... Naquele jogo... Se existir... Outra estratégia... Sigma I... Línea... Tal que... Para qualquer outra... Estratégia... Que... Que... Para qualquer outro... Perfil... De estratégias... Mistas... Dos outros jogadores... A gente tem aquela propriedade... Essa é exatamente... A mesma definição... Só que a gente está... Estendendo... Diretamente... Do caso... É... Do caso... É... Como estratégias puras... Para estratégias... É... Dominadas... E a gente fala... Que a gente tem uma... Estratégia... Estritamente dominante... Para o jogador... Então... Aí... Você teria... Uma estratégia... Que é estritamente dominante... Se esta... Estratégia... Domina todas... As estratégias... Esta aqui... Sobra... Então... Quer dizer... Que... Uma estratégia... Estritamente dominante... Si... A gente considerando... Todas as posíveis... Estratégias do... De aquele jogador... Aquela... Definitivamente... É a melhor estratégia do jogador... Então vamos... Vamos ver este... Este exemplinho aqui... Vamos... Com... Com... Vamos esquecer por enquanto... Aquele gráfico... Tanto faz... E vamos ver... Gente... Vocês poderiam me dizer... Se para o jogador 1... Se para o jogador 1... A gente tem... Algum tipo de dominância... Se a estratégia... O domina a estratégia... M... A estratégia... M... Domina a estratégia... D... Estratégia... O domina a estratégia... D... Então... Na caixinha de comentários... Vocês me vão dizer... Se tem algum tipo de... De estratégias... Se para o jogador 1... Tem alguma estratégia... Dominada... Ou dominante... Tiago está... Perguntando... Daria para pensar... Em estratégias puras... Como estratégias... Mistas... Degeneradas... Sim... Exatamente... Justamente... Quando vocês tem... Aqui o simplex... Qualquer pontinho... Do simplex... É uma estratégia... Mista... E os vértices... Que é justamente... Quando você atribui... Probabilidade... É... 1... Para cada um... De... De... Aqueles vértices... Vai ser também... Uma estratégia mista... Só que vai ser... Uma estratégia mista... Degenerada... Como a gente... A mesma coisa... Que a gente... Estava... Fazendo... Quando a gente... Fazia análises... Com loterias... E vocês lembram... Que a gente tinha... É... Que a gente tinha... É... É... Possibilidade... De ter... Loterias degeneradas... Olha... Para o... Jogador 1... Não há dominância... Então... Se vocês olhem... Tipo... 10... 0... Olhem... Estos numerinhos... Que ficaram aqui... 4... 4... E 0... 10... Ele... É melhor do que ele... Mas aqui é reverso... Ele é melhor do que ele... Mas aqui é reverso... E a mesma questão... Vai acontecer aqui... Ele é melhor do que ele... Mas é reverso... E a verdade aí... Vocês não têm... Nenhuma estratégia... É... Dominante... Em estratégias... Puras... Porém... Se a gente considerasse... Os simples... Umas estratégias... UMD... A gente poderia atribuir... Certas probabilidades... E a gente poderia ver... Que por exemplo... Uma combinação de duas estratégias... Poderia... Se ser melhor do que a outra estratégia... Então... Olha... O que acontece... Se a gente considera... A estratégia... É... Aleatória... Que pega... A mitad de U... E a mitad de D... Então... A gente vai fazer... Um meio de U... Mais um meio de D... Olha... Que esta... A gente teria aqui... O... As... As nossas... Estratégias... E quando a gente considera... Um meio de U... Um meio de D... Então... Para aquele jogador... Olha aqui para... Na estratégia U... Tem um pago de 10... Na estratégia D... Tem nesta direção... Um pago de 10... E quando a gente considera... A estratégia mista... Então... Isto vai ficar 5-5... E... Que... Isto aqui... A verdade... Isto aqui... É sem valor esperado... Não... Isto aqui não é... Isto não... É com certeza... Na verdade... Este 5-5... É um valor esperado... O que vai acontecer... O que vai acontecer... É que esta estratégia... Domina estritamente a estratégia M... Beleza... Então... A gente teria... Realmente... Que desde o ponto de vista... De considerar... As... As... Estratégias mistas... A estratégia M... É uma estratégia que vai ficar dominada... Pela estratégia mista... Um meio... U... Mais um meio de D... Vai dominar... Estritamente... A M... Então... A verdade... Esta estratégia... Ninguém vai jogar... Esta estratégia... Assome... Então... Aí... Aí que... Que... Que vai acontecer... Uma coisa extremamente interessante... Vamos falar de... Também desde o ponto de vista matemático... E vamos falar um pouco... Do... 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 Aquele... Do... 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 Então... Temos um problema... E é que... É... Quando a gente tem... Estratégias... É... Puras... Estratégias puras... Vamos supor aqui... Poderia acontecer... Que uma estratégia... Não domina... Nenhuma das outras... Então... O jogo... Daria para pensar... Que não tem solução... Então vamos pensar... Por exemplo... Aqui... Se tem... Pedra... É... Papel... Tesoura... E... Basicamente... A gente sabe que este... Este domina aqui... Mas não... Realmente... Não tem nenhuma... Estratégia... Que... Que vai... É... Ser solução do jogo... Porém... Quando a gente considera... O simplex... É uma... Algo que a gente chama... Em... Matemática... Convexificação... A convexificação... A convexificação... A convexificação... É... Quando vocês têm um conjunto X... Seja... Seja X contido em R... L... Conjunto qualquer... Se a gente considera... Y... Como sendo... A interseção... De todos os... C... É... Convexos... É... Espera aí... A interseção... De todos os... C... Convexos... Tal que... X... Está contido em C... Essa aí... É a... A convexificação... Que é... Do mesmo jeito... Y... É o menor... Conjunto... Convexo... Que contém... X... E a outra forma de falar... De... De... De convexificar... É... Y... É igual ao conjunto... De todas as combinações... Convexas... Alfa... 1... X... 1... Mais... Alfa... K... X... K... Então... Está sendo... Combinação convexa... Isso quer dizer... Que... O sumatório... Dos alfa... X... É igual a 1... E... Cada um deles é... É... Alfa... I... Positivo... Aquele... Y... Seria... O... Com... Elementos... X... 1... Até... X... K... É... Pertenecentes... A X... Estas três... São caracterizações... De... Da... 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 Misma coisa... Convexificações... Pegar o fecho convexo... Sim... Convexificar... Basicamente... Aqui... Cada uma destas três... Estou definindo o que é o fecho convexo... E... No fundo... No fundo... No fundo... As estratégias mistas... O que estão fazendo... É que se vocês têm... O conjunto de estratégias puras... Vamos supor que vocês têm um conjunto de estratégias puras... S1... S2... S3... No fundo... O que a gente está fazendo é convexificar... Quando a gente convexifica... Está... Permitendo... Que todo este conjunto aqui... Fique... Que todo este conjunto... Que fica aqui... Vai ser o... O nosso fecho convexo... Que vão ser todas as combinações possíveis... Dos três elementos... Se além disso... A gente faz o... O... Que aquele conjunto... Além de ser convexo... Seja fechado... Se a gente considera aquele... Aquele conjunto... E se a gente tiver... Um conjunto finito... Se a gente começar com um conjunto finito de estratégias... A verdade... O que a gente vai obter... É um conjunto... Convexo... Compacto... Se a gente tem um conjunto... Convexo e compacto... Se a gente tem um conjunto... Convexo e compacto... O que vai acontecer... É que... Vocês podem aplicar... O teorema de ponto fixo de Brau... E isso quer dizer... Que se vocês tem uma função contínua... Em aquele... Em aquele conjunto... Vocês sempre vão ter... Algum ponto... Que é fdx... É igual a x... Tá? O que acontece? O que acontece em geral? Então... Vocês teriam aquele... Aquele pontinho fixo... De Brau... Como a gente viu... Como a gente viu... As funções... Que a gente vai trabalhar... Realmente não são funções... Sino que em geral... A gente precisa... Correspondências... Então... Para correspondências... O teorema de ponto fixo de Brau... Se pode estender para um teorema... Mais geral... No caso de correspondências... Que se chama... O teorema de Kakutani... O teorema de Kakutani... O teorema de Kakutani... Basicamente... É o mesmo teorema de ponto fixo de Brau... Só que a gente vai pegar algumas... Uma definição um pouco mais ampla... Do conceito de continuidade... Que vai ser continuidade... Nas correspondências... E a gente vai garantir a existência... De ponto fixo... De... De Kakutani... Para correspondências... O Nash... Vamos dizer... Que foi o que... O que Nash fez... Ele conseguiu trazer... Um jogo... Conseguir escrever... Aquele joguinho... Desde o ponto de vista... Que a gente está olhando... E a gente... E ele conseguiu... Vamos dizer... Ver... O... Equilíbrio... Como... Como um ponto fixo... Em um certo sentido... Eu vou falar daqui a pouco... Por que... Por que razão ruim... Que sentido... Porque... Tem que ser uma função... Bem especial... Então... Temos que criar... Uma função... Contínua... Uma correspondência... Uma correspondência... Uma correspondência... Contínua... Que justamente... Para aquela... Correspondência... Contínua... Os seus pontos fixos... Sejam... Exatamente... Os pontos de equilíbrio... E daí... Ele aplica... Teorema de Kakutani... E no fundo... No fundo... No fundo... Ele chega... Que qualquer joguinho... Que vocês tem... Tem... Equilíbrio... Em estratégias mistas... Esse é... O teorema de Nash... É... Cualquier joguinho... Tem algum... É... Não lembro... Se tem alguma... Alguma condição de... Especial para o jogo... Pero qualquer joguinho tem... Equilíbrio... Em... Estratégias mistas... Então... No fundo... O que a gente está fazendo... Fazer estratégias mistas... Trazer... Estratégias mistas... Está compactificando... O espaço... Está... E... Convexificando... E compactificando o espaço... Então... A gente está... De um conjunto... Isolado de estratégias... A gente está pegando... O fecho... Convexo... A gente... Fecha no sentido... Topológico... Para que fique compacto... E... Finalmente... O que a gente teria... É que justamente... Neste conjunto... A gente vai conseguir... Como é um conjunto... Já convexificado... Aqui a gente vai ter... Estratégias mistas... E vai ter... Combinações de estratégias mistas... Que vão criar... Pontos de equilíbrio... E isso é... Aí... O teorema de Nash... Então... O teorema de Nash... Está dizendo... Em geral... Vai ser... Não é possível... Vocês garantir... Existência de... De... De ponto de equilíbrio... Em geral... Porém... Se vocês... Estendem a sua noção... Para estratégias mistas... Vai ter... Vai ter ponto de equilíbrio... Então... Vamos definir... Exatamente... Qual que é... Aquela ideia de... De ponto de equilíbrio... Então vamos... Vamos aqui... Vamos aqui... Vamos aqui... A olhar... Este... 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 Exemplinho... Temos... Cada um dos agentes... Cada um dos agentes... Tem um conjunto de estratégias... A1, B2, A3, A4... B1, B2, B3, B4... E vamos ver que a estratégia... Vamos olhar... A estratégia B4... Ela não é dominada... Por nenhuma estratégia... Pura... Porém... Aquela estratégia B4... Pode ser dominada... Para ir... Para o jogador... A gente... Neste caso... Está olhando para o jogador 2... Eu acho que se a gente... Pegasse a estratégia... 1 e 3... E fizer o promédio... Acho que dá... Olha... Se vocês pegassem... 1 meio... De B1... Mais 1 meio... De B3... Domina... B4... Olha... B4... A gente tem o interesse... Unicamente nesta parte... Se a gente pegasse... 1 meio... Desta parte aqui... Mais 1 meio... De B3... Vai ficar... 7... Mais 0... Divido 2... 3 meios... Mais do que 1... Aqui vai ficar 2... Mais do que 1... 3 meios... Mais do que 1... E... 0... Fica mais do que menos 1... Então... Olha... Que neste caso... A gente vai conseguir dominar... A estratégia B4... Então... Esta estratégia aqui... A gente vai eliminar... Agora... A estratégia A4... A estratégia A4... Vamos ver... A nossa estratégia A4... Ela vai ficar dominada... Agora... A gente está olhando... Este 0, 0, 0... É fácil... Com A1 e A2... Mas... É... Ah não... A2... A2 domina... A4... Depois de fazer a eliminação... Olha... Que... Que... Isto só depois... De eliminar... B4... Porque se a gente não tivesse eliminado... B4... Olha... Que aqui ficaria 10... 0... E aí... A gente não conseguia... Dizer que elimina... Porém... Depois da eliminação... A2 domina 4... Então... Na verdade... Esta parte aqui... A gente também não... É... Não... É... Vai... A gente vai eliminar... E agora... A gente ficou com aquela tabelinha 3x3... De aí... Acho que não tem nenhum... Nenhum pontinho... Nenhum pontinho que é... É... Que domina... Nenhuma estratégia domina as outras... Porém... Vamos analisar esta... Esta estratégia que fica aqui na... Esta 3x3... Vamos supor... Vamos supor... Vamos supor... Só por um momento... Que... O agente 1... O jogador 1... Escolha... Ele escolhe a estratégia A2... E que o jogador 2... Escolha... A... A... A B2... Então... Aqui a gente está lendo... Que ele escolheu este pedaço aqui... E o segundo jogador... Vamos supor... Vamos supor que ele escolhe... O... O... Este... Este aqui... Então... Vamos ver... O que acontece... Se o jogador 1... Já escolheu A2... O jogador 2... Tem incentivo... Para... Para... Mudar... A sua decisão de B2... Então... Olha aí... Se... Aquele jogador mudasse... Tipo... Por exemplo... Para B3... Se aquele jogador... Mudasse para B3... Vai piorar... Porque D3... Vai para... Vai para 2... O jogador... Tem incentivo... Para... Mudar... Para... A estratégia B1... Não... Porque a verdade... Uma vez que ele está aqui... Ele... Aqui vai ficar pior... Opa... Opa... Beleza... Então... Ele não tem incentivo... Para mudar... O que acontece... Com o jogador... 1... Aquele jogador 1... Tem incentivo... Para... Mudar... A estratégia... A 1... Então... Vamos ver... Aquele 5... Passaria a ser 0... Não... É... É pior... Ah... Não... Espera aí... Aquele 3... Vai para 2... Porque o agente... O agente... 2... Está fixo com B2... E nos... Outro caso... Também... Pioraria... Então... A verdade... Olha que... J1... Que o jogador 1... Não tem... Incentivo... Para mudar... E do mesmo jeito... J2... O que está acontecendo... Neste joguinho... É que... Uma vez que... Os jogadores... Estão neste pontinho... 3-3... Nenhum deles... Tem um incentivo... Para sair daquele ponto... Como nenhum deles... Tem um incentivo... Para sair daquele ponto... Aquele ponto... Vai ficar... Estável... Vai ser... Um tipo... Justamente... Essa é a ideia de equilíbrio... Se chama equilíbrio... No sentido que... Uma vez que você está... Neste ponto... Uma vez que você está... Neste ponto... Não tem um incentivo... Nenhum dos jogadores... Tem um incentivo... Para... Para sair daquele ponto... Este ponto... Vai satisfazer... A definição... Do que a gente vai definir... Como ponto de equilíbrio... E se vocês olhem... A única alocação... Que satisfaz... Aquela condição... Vai ser aquele pontinho... 3-3... Então... A gente vai definir... A gente vai dizer... Que um perfil de estratégias... Então... Essa estratégia... Do jogador 1... Até a estratégia... Do jogador 1... É um equilíbrio de Nash... Se... A gente tiver... A seguinte questão... Se para todos os jogadores... Mudar... Mudar... Para outro pontinho... Não é exatamente pior... Mas não melhora... Então aqui... Mudar... Para outro ponto... Para outro perfil de estratégias... Não melhora... A utilidade... Então o que acontece... Neste caso... É que... Uma vez... Que... Você está em um pontinho... De equilíbrio... Você não tem um incentivo... Para mudar... Porque a verdade... Você não vai melhorar... A sua utilidade... Então... O que acontece... Com um ponto... Um ponto de equilíbrio de Nash... Para cada um dos jogadores... Uma vez que você está... Naquele pontinho de... De equilíbrio... Se você está neste pontinho... Para o jogador um... Não tem sentido... As estratégias do jogador um... São nesta direção... Não tem sentido mudar... Porque não está melhorando... E para o segundo jogador... Também não tem sentido... Então aquele pontinho... Uma vez que você está aí... Pronto... Não tem... Ninguém tem incentivo... Para sair de aquele ponto... Porque uma vez que você... Sai de aquele ponto... Bem... Poderia piorar... Ou simplesmente... Não vai acontecer nada... Para você... Dadas as estratégias do outro jogador... Então... Uma... Uma estratégia... É... Vai ser... Ponto de equilíbrio... Este vai ser... Caso de estratégias puras... Sim... Ninguém tem incentivo... Para sair... Então... Olha... É... É... Neste... Neste joguinho... Por exemplo... Neste joguinho... Este vai ser... O único equilíbrio de Nash... Se os dois jogadores... Estão nesta posição... O jogador 1... Se o jogador 1 sair... Vai piorar... Vai para... Vai... Iria para 0... E... Neste caso... O outro jogador... O outro jogador... Ou vai para 0... Ou até não vai... Vai para 0... Então... Na verdade... Nenhum deles tem incentivo... Para sair... De aquele... De aquele pontinho... Este vai ser... O único ponto de equilíbrio... E vocês vão conseguir ver... Que para qualquer outro pontinho... Se vocês considerassem... Qualquer outro pontinho... Vai ter um incentivo... De mudar... De aquele ponto... Então... Aqui... Neste caso... Satisfaz... Aquela... Aquela... Satisfaz... A condição... De equilíbrio... E... Como ele satisfaz... Aquela... Condição de equilíbrio... Pois ele vai ser... O ponto de equilíbrio... De Nache... Uma forma de dizer... Isto que está... Aqui... Eu não vou escrever... Hoje... Naquela notação... Porém... É bem interessante... É que aqui... Basicamente... Cada estratégia... É... É... A estratégia... De melhor... Resposta... Dadas... As estratégias... Dos outros jogadores... Então... Em certo sentido... O que está dizendo... É que... Esta estratégia... Por exemplo... A estratégia M... Dado... M maiúsculo... Dado... Que o... Jogador 2... Está escolhendo... M minúsculo... Essa é a melhor... Estratégia... Olha... Vamos ver aqui... Justamente... Aqui... Estou falando... Com essa questão... De ser... A... A... A melhor... Resposta... Se... O agente 2... Escolhe... Este aqui... A melhor... Resposta... Para o agente 1... É este aqui... Este 5... Analogamente... Se... O agente... M... Está aqui... A melhor... Resposta... Para o agente 2... É justamente... Este aqui... Então... Se cada uma... Então... Um ponto de equilíbrio... É... Um ponto... Que cada uma... Das decisões... Cada uma das estratégias... É ótima... Dadas... As estratégias... Dos outros jogadores... É... Tiago... Na prática... Quando temos espaços... De estratégias... De cardinalidade... Muito grande... Muitos jogadores... É... E está relacionado... Com isto que estou falando... Temos aqui... No fundo... Isto que estou falando... De dar correspondência... É... De melhor... Resposta... Para ser a correspondência... A gama... Vai estar definida... Em termos de um problema... De maximização... Definida... Como um problema... De maximização... Então... A verdade... A questão... É que aquela correspondência... De melhor... Resposta... Tem que ser... É... É... Este é para o agente... E... Porém... Cada um dos agentes... Está fazendo... A correspondência... De melhor... Escolha... É... Cada um dos agentes... Vai estar... Criando... Sua própria... Correspondência... De melhor... Em certo sentido... O que vai acontecer... É... Que a gente vai ter... E isto... É um problema de... Optimização... Que a gente... Tem aqui... Um problema de... Optimização... Simultânea... Porque realmente... Cada um... Ou seja... É tipo assim... É como se eu tivesse... É... Como se eu estivesse... Resolvendo... É... E problemas... É... De maximização... Com uma condição adicional... Que... Justamente... Aquele... Ótimo... De cada um deles... Tem que ser... Ótimo... Para todos os demais... Então... Isto aqui... Vai criar... Realmente... Um problema de maximização... É... Simultânea... Beleza... E que vai estar... Com... Alguma condição... No fundo... Isto vai... Ter que trazer... Alguma condição... Que vai... É... Tipo... Ligar... As... 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 Todos os problemas... De maximização... Tá... E daí... E daí... Que mais ou menos... Vai ficar... Meio que definida... Aquela... Função... Aquela função... Que é uma função... Um pouco... É... 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 Uma função... Que... Que... Vai ter em conta... Todas as maximizações... De cada um deles... Vai ser como... Uma... Uma grande... Uma... Uma gama... Uma super gama... Vamos dizer aqui... Uma... Uma super gama... Ou uma super... É... Correspondência... Que vai ter em conta... Todas... As... Correspondências... Dos jogadores... E realmente... É aqui... Que a gente vai... Procurar... O ponto fixo... Agora... Quando vocês... Têm... Que resolver... Um problema... De maximização... Vai ter... Os métodos clássicos... De... De maximização... Então... É... Bem... Poderia ser... Por... Tipo... Se todas as restrições... Fossem... Lineares... Ou se... Nosso problema... Fosse linear... E a gente... Estiver... Trabalhando... Com probabilidades... Lineares... A solução... Do problema... Vai ser... Uma solução... Que a gente... Vai conseguir... Resolver... É... Que as funções... De utilidade... São... São... Côncavas... E... Portanto... As... 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 As funções de Bernoulli... São... Côncavas... E... Portanto... Vão definir... Preferências... Convexas... A gente... Vai ter... Um problema... De optimização... Convexa... E... Também... A gente tem... Vários métodos... De ponto fixo... Para achar... Ponto fixo... Podem ser... Métodos... De... Iteração... Ou bem... Poderia ser... Que no caso... Seja possível... Todos esses problemas... De maximização... Escrever em termos... De... Condições... De... Crash... Com Tucker... E a gente... Vai ter... Métodos... De... Por exemplo... Lagrangiana... Aumentado... E... A gente... Pode ter... Dependendo da... 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 Da dimensão... Da... De fato... Por exemplo... É... Vou falar um pouco... De coisas que são feitas... No IMPA... Pelo pessoal... De optimização... Tem... Um... Um... Software... Que se chama... Algencan... Que... Acho que... Que ele está baseado... Em Fortran... Que é... É... Augmentem... Lagrangian... É... 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 O... De aumentado... De... O... É... Na verdade... Boa parte... Da programação... De... Aquele... A... É... É... Acha... pelo pessoal, acho que da PUC e do IMPA. Então, tem também métodos computacionais para achar solução de problemas de maximização simultânea. Por exemplo, por meios computacionais. Então, na verdade, na prática, quando a gente tem que achar eu vou falar um pouco agora da economia. Em geral, quando a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, a verdade, o que a gente faz é definir os problemas de maximização e depois de definir aqueles problemas de maximização, a gente vê se satisfaz algumas condições de irregularidade, se aquele problema dá para aplicar algum lagrangiano ou alguma questão do estilo. E daí, a gente aplica algum método. se o problema tivesse problemas de irregularidade, se fosse um problema com não-convexidade, se a gente tivesse um problema de não-convexidade, não dá para aplicar diretamente o teorema de ponto fixo de de Nash, de aquele teorema de existência de equilíbrio de Nash, não porque a gente vai precisar de convexidade. porém, quando a gente não tem convexidade, é extremamente difícil que, a verdade, para ter com convexidade, com convexidade, tipo assim, a gente teria no fundo que os agentes são adversos ao risco e que, a verdade, isso aqui, quando a gente está olhando os problemas de mercados com convexidade, no fundo, a gente está olhando agentes que sejam adversos ao risco. Porém, quando não tem convexidade, a gente tem que criar outro tipo de método. e aqui, vai dar para aplicar diretamente, por exemplo, aqui, teorema de Nash e os métodos de optimização convexa vão servir. Porém, se a gente não tiver convexidade, os métodos de optimização convexa não vão funcionar e daí, a gente tem que fazer outras coisas. Então, aqui, eu vou falar um pouco de não convexidade. Por exemplo, se você tiver agentes que alguns agentes são amantes ao risco, isto é outro problema, diferente. E aqui, o problema de equilíbrio vai ter uma abordagem completamente diferente e eu vou falar também de coisas que são feitas no IMPA, que em 2018 foi publicado um artigo aqui no IMPA, pelo Aloysio e com Pablo Gama, justamente, que mostra como que seria a existência de equilíbrio e as condições de equilíbrio para o caso que vocês tenham economias como agentes que são amantes e abertos ao risco e, por suposto, não tem convexidade. Então, tem aquela questão, justamente, aquela pergunta que faz Tiago na prática, quando temos espaços de estratégia de cardinalidade muito grande ou a gente não tivesse convexidade ou tivesse outro tipo de condições, aí que começa, aí realmente que começa a pesquisa em teoria de jogos. Porque, vamos dizer, a parte mais clássica quando a gente tem uma quantidade relativamente pequena dos agentes, funções de utilidade que sejam ou lineares ou côncavas para as funções de Bernoulli que vão definir preferências convexas. Os métodos de optimização convexa clássica vão ser úteis e não é tão difícil. Estes métodos em geral são tempos polinomiais, então, é super ótimo fazer a optimização convexa em aqueles casos, sem convexidade ou em outros casos. Aí que começa a literatura e daí que você vai encontrar artigos para casos específicos falando de tal tipo de coisa, quando as restrições que vão definir se os jogos são diferentes e talvez vão definir uma não-convexidade ou demais, cada um deles vai ter uma abordagem bem diferente. Então, só para falar, quando a gente faz aquela correspondência de melhor resposta para todos os agentes, a gente vai ter uma coisa que se chama uma super correspondência, que vai ser como uma correspondência que vai ter em conta todas as correspondências e que, olha, que essa super correspondência vai ter a seguinte propriedade, que, basicamente, sim, aquela super correspondência, vamos chamar uma, não estou definindo aqui muito bem, estou falando só para que vocês tenham uma ideia, mas se aquela super correspondência tivesse um ponto fixo, quer dizer que a melhor resposta para cada um dos agentes dada às escolhas dos outros é justamente exatamente a mesma estratégia. Então, no fundo, está dizendo que o ponto fixo de Nash pode ser meio que entendido por meio de um ponto fixo, porque isso está dizendo, justamente, o melhor que eu posso fazer das escolhas dos outros é ficar para cada um dos agentes ficar exatamente na mesma estratégia. E o que vai acontecer é justamente isso. Aqui a verdade não é que seja exatamente igual uma correspondência não é exatamente um pontinho a que a gente garante realmente que está contido, mas essa é a ideia, sim. E agora, para esta correspondência achar um ponto fixo, pode ser por iterações, para achar pontos fixos tem muitos problemas em muita literatura de como achar pontos fixos de forma optimizada. Então, não sei se ficou clara a resposta Thiago, mas uma pergunta super interessante, super importante, eu acho, e que está relacionada justamente com as linhas de pesquisa de teoria de jogos, de economia, basicamente, você muda um pouco o jogo e já tem outra coisa diferente. Professor, sua explicação parece alguma solução de um problema de equilíbrio geral. Alguma relação entre os dois conceitos? exatamente, Daniel, equilíbrio geral é jogos, exatamente o mesmo conceito. Realmente, quando a gente fala de equilíbrio geral, quando a gente fala de uma economia, quando a gente fala do que um problema de equilíbrio geral, não é mais do que um jogo. A nossa economia, e tudo o que a gente entende como economia, e tudo o que a gente entende como equilíbrio, é um jogo. E é o que a gente vai entender. Então, a gente hoje está falando de jogos, porque a ideia é trazer tudo que a gente já viu, de teoria do agente, de incerteza, todas aquelas coisas a gente vai trazer, vamos, a gente vai fazer do jeito ótimo para entender que finalmente é um jogo, e que realmente aquela ideia de equilíbrio de Nash não é mais do que a ideia de equilíbrio da economia. Isso é só em últimas o que a gente tem que entender. E que tudo isso que a gente está falando está tudo relacionado. Estou falando aqui muitas coisas que eu sei que são muito técnicas, muitas coisas que parecem estranhas, difíceis, mas no fundo, no fundo, no fundo, gente, é a ideia ou o coração do equilíbrio geral. e se vocês tivessem realmente muito interesse nesse tipo de coisas, tem que fazer os cursos mais avançados, os cursos de maestrado, os cursos de doutorado em equilíbrio geral, porque aí vocês vão entender realmente todas as implicações ao nível teórico e ao nível da pesquisa mais recente em essas coisas. Então, estou falando muitas, muitas dos resultados são resultados de há dois anos, resultados de um ano atrás. A gente hoje no INPA está trabalhando, por exemplo, em fazer equilíbrio geral com agentes comportamentais. Essas são pesquisas deste ano. São coisas que ainda ninguém sabe muito bem como que funcionam e super bacana se vocês se chegam a interessar por algumas dessas coisas, entrarem nos grupos de pesquisa do INPA. Ou, se vocês quiserem estudar em algum outro lugar, vocês já sabem que no INPA estão sendo feitas coisas daquele tipo. E já quase vamos terminar por hoje. Vamos com este joguinho, pedra, papel, tesoura. Eu adoro o jogo de pedra, papel, tesoura, porque tem é muito fácil entender as estratégias mistas para este joguinho. E outra coisa que eu gosto é que este jogo dá até para fazer com crianças. Eu já fiz, eu já fiz ensinando uma versão probabilística de pedra, papel, tesoura. Basicamente, tem duas pessoas que estão jogando e vocês têm os dados. por exemplo, temos aqui os dados. E aqui a ideia. Não, vocês só precisam de um dado. Vocês só precisam de um dado. Só que cada jogador vai ter que escolher para cada um dos possíveis resultados. Por exemplo, se sair o número um, por exemplo, para o jogador um é pedra e para o jogador dois é papel. Tipo assim. E para cada um dos possíveis resultados, cada um dos jogadores ah, não, desculpem, cada um deles tem um dado diferente. Cada um deles tem um dado diferente. E para cada um dos resultados do dado vai ter o pedra, o papel ou tesoura. A pergunta é tem dois jogos possíveis que poderiam ser feitos. um de informação imperfeita e um de informação perfeita. Então, deixa eu te explicar o caso de informação imperfeita e com informação perfeita. Então, com informação imperfeita é um segredo. Então, por exemplo, jogador um e jogador dois em segredo vão assinar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por exemplo, pedra, papel, pedra, tesoura e assim. E o jogador dois. Tudo isso acontece em segredo. Só no momento que vão jogar estão pronto. cada um deles faz a assignação. Cada um deles tem um dado. E depois que eles decidem a assignação, eles vão jogar, cada um deles vai jogar o dado e vão jogar aquele, aquele, vão ver quem que ganha, se ganha o jogador um ou o jogador dois. O jogo interessante é esse jogo de informação perfeita. Então, aqui temos dois jogadores e cada um deles consiga ver exatamente o que é que o outro cara está fazendo. Então, vamos dizer assim, cada um deles tem uma lista, pedra, o segundo é papel e cada um deles pode modificar tantas vezes como ele quer, quer. A sua decisão a respeito das decisões do outro cara. Não tipo assim. Poderia ser que que um dos caras escolhe pedra em todas as, em todos os números e o outro cara, como ele sabe que ele está escolhendo pedra, ele vai escolher papel. Mas como ele já vê que ele mudou para papel, ele vai mudar pedra para tesoura. E assim poderia ser. Então, aí não vai, aquele ciclo não vai ter equilíbrio nenhum. porém, poderia acontecer que um, dois, três, quatro, cinco, seis, por exemplo, que seja pedra, pedra, tesoura, tesoura, papel, papel, e aqui, não, vamos fazer um diferente. Pedra, 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 tesoura, papel, papel. Olha que o jogador, que o outro jogador, poderia escolher, poderia escolher, como ele tem tanta pedra, ele poderia escolher só papel. E olha que, neste caso, ele vai ganhar para todos estes casos, em este caso, vai ser um empate, vai ficar igual, e ele só vai perder em um dos casos. Então, olha que esta estratégia que ele está diseñando aqui, é uma estratégia que domina esta estratégia. A pergunta é, em aquele joguinho, em aquele joguinho, e em geral, não tem necessariamente que ser um dado, poderia ser um jogo com qualquer probabilidade. Então, que simplesmente, assigna pedra com 50%, papel com 40%, tesoura com 10%, tanto faz. A pergunta é, quando, ou qual que é o equilíbrio de Nash deste jogo? Esta é uma pergunta da lista. Então, vocês vão fazer a lista, e parte de uma questão da lista, justamente, qual é o equilíbrio de Nash para aquele joguinho? Qual que é a assignação ótima das probabilidades para cada um dos agentes? Então, pronto, gente, isso hoje, uma introdução super rápida, muito, muito rápida da teoria de jogos, super rapidinha, e já acho que as primeiras oito questões da lista já dá para fazer. Na próxima aula eu vou falar a introdução de equilíbrio geral e daí que vai estar relacionado com as últimas três questões da lista. Alguma pergunta, algum comentário já para terminar? então, gente, é tudo por hoje, a gente fala na quarta. Tchau, tchau, pessoal. tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.